Alessandro Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite ao público que acompanha Cadeira Cativa. Em especial, o meu abraço aí ao torcedor colorado que nos acompanha. Presidente, sempre dizem que quem sai do poder em Grêmio Internacional fica com os cabelos brancos. No seu caso, que não tem quase cabelo, o senhor vai sair mais careca, presidente? Provavelmente, Rec. O que sobrar de cabelo aqui vai ficar branco igual, né? Mas é esse... Vamos dizer assim, essa brincadeira sempre acontece e a gente sabe que é uma responsabilidade grande e que acaba muitas vezes aí quando as coisas principalmente não dão certo, somatizando e trazendo consequências aí como essa. Mas a gente vai trabalhar para reverter esse momento e com isso também, quem sabe, preservar um pouco do que tem ainda de cabelo aí. Presidente, o senhor está aí em busca mais de paz ou de pontos? Os dois. Nós precisamos de paz para poder ter mais pontos e nós precisamos de pontos para poder ter paz. Essas duas questões, elas são importantes no ambiente de um clube de futebol e a gente sabe que uma coisa leva a outra, né? E a gente está trabalhando nessas duas frentes aí para que a gente possa continuar naquilo que é a missão de uma direção, continuar buscando dentro de campo os pontos, buscando a tranquilidade no clube, nas relações, para que a gente possa ter resultados. E esse é um trabalho não só da direção, mas de todos os colorados, de todos aqueles que amam o internacional, que trabalham pelo internacional, que querem o bem do internacional. E a gente tem trabalhado nessa direção com muita gente nos ajudando a buscar esse resultado. Presidente, o senhor já conseguiu realizar, dentro daquilo que já estava projetado na sua plataforma e no seu ideal como mandatário aí do mais alto mandatário do internacional, alguma coisa assim, eu estou dizendo mais palpável, bom, isso aqui eu fiz e é uma coisa perene e que precisava ser feito. Além da economia de dispensar 31 jogadores, eu meio que somei ali a grosso modo. O que dá para dizer para o torcedor, em termos de mensagem? Bom, isso aqui é um marco da minha arrancada no comando do internacional. Rec, primeiro é importante que a gente observe essa atipicidade desse momento que foi essa transição, porque nós assumimos o clube em janeiro com o campeonato em andamento e a necessidade de dar ao clube a tranquilidade de que o trabalho que estava sendo executado pudesse chegar no seu máximo, que era a busca pelo título. Foram dois meses, janeiro e fevereiro, com um trabalho muito cuidadoso de todos para que a gente ajudasse o internacional a chegar no título brasileiro. Infelizmente, por muito pouco, não fomos campeões. E, bom, a partir dali, então, de março em diante, nós temos o mês de março, abril, maio e junho, chegando agora a junho, quatro meses e meio, onde a gente, a partir daquilo que foi a proposta e o projeto para esse novo mandato, a gente começa, dentro de campo, a tentar traçar linhas e muitas, a gente já tem resultado, como a reformulação, a saída de mais de 20 atletas, a redução na folha, mas, infelizmente, os resultados de campo, eles não aconteceram e isso nos incomoda muito. E, para isso, a gente teve que corrigir alguns rumos. Com a chegada do Diego, a gente acredita que muita coisa começa agora a surtir efeito a partir de 30 dias de trabalho. E, fora de campo, a reorganização, não no sentido de mudanças para que as coisas funcionassem, voltassem a funcionar, mas, sim, para que as coisas funcionassem. Da forma como nós entendemos que é necessário que o internacional enfrente nesse período novo. E aí, a busca por alguns executivos que eram lacunas dentro do clube, a busca por processos de profissionalização, o investimento importante de reorganização das categorias de base, do CT de Alvorada, são questões que já estão em andamento e que são perfeitamente visíveis para quem acompanha o dia a dia do clube. Isso é uma mostragem pequena ainda, o nosso mandato é um mandato de três anos, e eu acho que isso também é um elemento novo para que o torcedor, para que o sócio e a sócia acompanhem, porque isso dá a possibilidade de que a gente possa fazer um trabalho de mais fôlego naquilo que é a recuperação, por exemplo, econômica e financeira de um clube. E isso é um trabalho que não é do dia para a noite, mas que já se iniciou de forma muito pesada e nós estamos aqui ainda no clube, o dia termina tarde aqui para todo mundo, para que a gente possa trabalhar muito para que o internacional atinja aí o seu equilíbrio econômico-financeiro e os resultados dentro de campo, que são, na verdade, dois grandes objetivos que a gente tem trabalhado. Mandar um abraço para a gurizada Bedonha, lá da Grenal, o Lucas Arruda, o Rogério Belch, o César Fabres, o Carlos da Cerda. A Rádio Grenal está em cadeia conosco, 95.9. Bom, presidente, ainda a respeito dessa história de encontrar o ideal, o senhor foi buscar o argentino Gustavo Grossi lá no River Plate. Ele já deu a resposta que o senhor pretendia, era exatamente aquilo que o senhor imaginava que ele poderia fazer, ou até agora, em função da falta até de uma infraestrutura maior que virá na sequência com a utilização também dos campos de Guaíba, isso vai acontecer? Bom, aproveitar e dar o meu abraço, o meu boa noite também aos ouvintes da Rádio Grenal e a todos que estão acompanhando pela rádio aqui a nossa conversa. O Gustavo Grossi foi contratado também dentro de uma lógica de um projeto de três anos. É um profissional que, ao longo do último período no River Plate, demonstrou a sua capacidade com resultados perfeitamente visíveis e mensurados, onde estava, produziu uma categoria de base que talvez tenha sido ou foi a categoria de base que mais entregou atletas para a equipe profissional e para o mercado internacional, no caso do River Plate. E esse trabalho, ele vem para Porto Alegre, vem para o internacional, começa a ser desenvolvido e a gente que acompanha o dia a dia da nossa categoria de base já observa metodologias sendo implementadas, a mudança no próprio ambiente. Nós tínhamos ambientes com muitos atletas em cada categoria e isso trazia dificuldades para o processo de treinamento, para o processo de formação desses meninos, a volta da pandemia, a reformulação e a remodelação que estamos fazendo nos campos todos do CT de Alvorada. Isso tudo são processos que estão em pleno andamento para que a gente possa fazer com que o potencial trabalho do Gustavo tenha, na sua performance, na sua entrega, os resultados que a gente espera. Já se visualiza isso, já se tem claramente, vamos dizer assim, a mão, o pensamento, a forma de trabalho dele e isso adequado aos profissionais que estão e que são do internacional, que já estavam no internacional de uma forma bastante interessante. Os resultados, eles vão acontecer. É um projeto, sempre foi bem claro isso, é um projeto de três anos. Nós achamos que as nossas categorias de base têm que voltar a produzir a ser o celeiro de ases, que já foi, com a prospecção de um mercado de jovens atletas e também a formação desses atletas para a equipe profissional como foco fundamental. A gente tem discutido muito isso no tema dos resultados, da importância de termos um espírito vencedor, de jovens que sejam formados com esse olhar e com essa valência da vitória, mas é importante que a gente tenha jovens que sejam formados para a equipe profissional. Muitas vezes nós temos categorias de bases que acumulam títulos e no final deste processo de formação, a gente lá na última categoria, na sub-20, não consegue encontrar atletas que sejam realmente aproveitados no grupo principal ou até mesmo com uma possibilidade também de algum rendimento, alguma rentabilidade financeira para os clubes. E esse é um processo que a gente precisa deixar muito claro. As categorias de bases formam atletas para o profissional. Esse é o grande objetivo e isto é o centro de um projeto que o Gustavo tem trabalhado, discutindo a linha sucessória do clube para o futuro, para os próximos cinco, seis, sete anos, onde a gente possa ter em todas as categorias e em todas as posições jogadores de alto nível no futuro, desenvolver capacidades que às vezes não são desenvolvidas individualmente ou coletivas para que a gente tenha o melhor proveito desportivo e financeiramente também, porque isso é o que alimenta, o retroalimenta o departamento de futebol desses atletas. Maurício Freitas. Pegar esse gancho, presidente, que o senhor está falando da base, a sua gestão consegue já praticamente cumprir o seu orçamento de vendas com garotos que vêm da base, com negociações com o exterior, com negociações com o Bragantino, que consegue ter dinheiro de vir aqui no Inter e comprar um jogador que aqui não conseguiu ser tão aproveitado e lá está tendo uma boa importância, que é o Prachetes. O senhor diria que entregar o clube melhor do que recebeu depende desse trabalho do Grossi, depende do que vai surgir da base e como é que se minimiza os erros de contratações para que não se tranque garotos da base que daqui a pouco podem virar moedas de troca e como lançar jovens no time profissional se cada vez mais a Europa quer levar eles mais cedo e nós aqui no Sul, em especial, temos um preconceito com lançar jogador com 17, às vezes até com 18 anos, a gente sempre diz que nunca está pronto, só que é nessa idade que os europeus querem pagar mais. Como é que equilibra tudo isso, presidente? Maurício, boa noite. A tua pergunta traz vários elementos aqui, eu vou tentar conjugar eles na minha resposta aqui, mas primeiro é fundamental para que a gente consiga daqui a mais dois anos, no final dessa gestão, dois anos e meio, entregar o clube melhor ao funcionamento e a performance na formação dos atletas, volto a dizer, das nossas categorias de base. Tenho certeza que isso é importante para o clube e se a gente conseguir deixar isto de uma forma a que o próximo presidente possa aproveitar, terá sido um importante legado e a gente tem isso, a consciência do quanto isso fará bem e faz bem para o clube. Isso tem, evidentemente, uma relação com, como eu falei anteriormente, com o trabalho do Grossi, com o trabalho da nossa equipe de profissionais, das categorias de base do Internacional. sobre, eu anotei aqui, sobre a questão da redução dos erros de contratações e, ao mesmo tempo, da expectativa de jovens terem a sua chance, mesmo sendo jogadores jovens. Esse é um eterno debate, na minha opinião, porque ele não pode ter uma receita única. Nem todos os jovens de 17 anos estão prontos e nem todos os jovens de 17 anos não podem jogar no profissional. Cada atleta, cada período de maturação, forma de maturação, aspectos cognitivos e técnicos, eles dependem de uma avaliação e de atleta para atleta. E esse trabalho é feito permanentemente. Nós temos jogadores bastante jovens no nosso plantel, jogadores, vou citar um apenas como o Juan Cuesta, que veio para o Internacional recentemente e já está incorporado, já jogou partidas, inclusive, do Campeonato Brasileiro e está tendo as suas oportunidades, porque é um jogador que, na opinião do Departamento de Futebol, da Comissão Técnica, da nossa opinião, como um clube, tem já as condições para estar ali disputando posição, para estar ali, embora com ele também, tem na mesma posição um outro jovem que também foi recentemente trazido para a equipe principal, que é o Caio Vidal. Então, outro jovem que joga por ali, que também foi contratado, que é o Carlos Palacios. Então, vejam quantos jovens nós estamos falando aqui numa posição só e quantos outros em outras posições. e esse sempre foi aquilo que é o desejo do Internacional, de ter esses jovens podendo estar tendo chance, tendo oportunidades. Agora, a gente não pode jogar a responsabilidade de um momento difícil e mesmo de um momento que fosse bom, que estivesse com conquistas, com decisões, que sempre é o desejo de um clube, apenas na juventude, na garra, na gana, na vontade desses jovens. Esses objetivos, essas conquistas, elas também têm o seu lado fundamental de atletas com mais experiência, com conhecimento do clube, com empatia, com torcedor, com tudo isso que fazem no clube vencedor. Então, para nós é importante ter esse equilíbrio dentro do plantel e a gente vem buscando isso de uma forma ou outra, trocando algumas peças, dando oportunidade para outras e tentando ser, dentro dos critérios técnicos que a comissão do Aguirre vem implementando, sendo o mais justo possível com aqueles que estão pedindo passagem, que têm se destacado em treinamentos e jogos, para que alguns adquiram mais minutagem, mais experiência e outros que deem essa tranquilidade para que a equipe possa entregar melhor o resultado. Isso ainda é um processo na mão do Aguirre, como eu disse, de pouco mais de 30 dias, que mesmo com esses resultados adversos, como a desclassificação, agora na Libertadores da América, nos dão em vários jogos sinais de que o Internacional tem criado oportunidades, tem chegado muito próximo do gol, tem inclusive, por erros de finalização, é verdade, mas tem inclusive colocado os goleiros dos times adversários como os melhores em campo, como foi no Grenal, como foi no Jogo Juventude, que o goleiro teve uma grande participação mesmo com a nossa vitória, e como foi no Jogo do Olímpico, que o goleiro teve também uma participação, o adversário teve uma participação importante. Então, acho que isso nos leva a apostar muito de que a gente está no caminho de retomar as vitórias, retomar um futebol melhor, e com isso buscar um equilíbrio dentro de campo para que a gente realmente esteja na parte de cima da tabela lutando por coisas maiores esse ano. Presidente, o senhor vai estabelecer o limite, mas a nossa ideia era ir até 7h25 para fazer os 20 minutos acordados aí com o Tiago Rocha, nosso bigodinho do mal, grande Tiago Rocha. Olha aqui, Presidente, eu vou lhe fazer tudo num pacote só porque é o mesmo tema. O senhor confirma o interesse no Paulinho do Boa Vista? O senhor confirma uma proposta de 500 mil por mês para o Pedro Rocha e ele achou pouco, foi o que vazou e aí, por isso, o Grêmio estaria levando vantagem porque estaria propenso a pagar um pouco mais. E o Edenilson é líquido e certo que fica no Internacional ou ainda há uma possibilidade de que ele vá para o Al-Shabaab? É que é muito difícil e a gente tem tomado esse cuidado falar em nomes em contratações e especulações que não tenham uma confirmação por parte seja de quem compra ou de quem vende o Internacional mesmo como vendedor ou como comprador tem que ter esse cuidado. Então, são jogadores que a gente tem visto como jogadores que estão no mercado, jogadores que prospectamos. O caso do Paulinho é um exemplo disso. Eu estou... Os três nomes que tu falaste, Paulinho, Pedro, Oxe, Denilson. Paulinho, posso dizer isso porque foi um jogador que a gente vem observando, tem características interessantes, mas também teve uma proposta do mundo árabe e do mesmo clube, aliás, que vocês noticiaram a proposta para o Denilson e é um jogador que segue a sua carreira agora no mundo árabe e nós avaliamos que tem características que supririam lacunas importantes que possam ter, seja no presente ou seja no futuro na equipe do Internacional, mas é uma negociação que não teve andamento, apenas sondagens que não evoluíram. em relação ao Denilson, o Denilson é um atleta do Internacional, um atleta muito importante, é um atleta que tem a sua qualidade técnica para a equipe do Internacional fundamental, tem um contrato com o Internacional ainda vigente, especulações sobre o Denilson existem em todos os anos, praticamente, e a gente entende que é o momento do Denilson estar focado, estar com a gente, nos ajudar nessa retomada agora e ele tem como profissional que é se dedicado muito, tem dentro de campo demonstrado isso nos treinamentos, no dia a dia e, bom, é como qualquer outro atleta que tem valor no Internacional e que é procurado seja por clube A ou B ou C, mas com o seu profissionalismo e também com a nossa vontade, com o interesse do clube de que ele continue nos ajudando, eu acho que esse assunto também está resolvido e a gente vai continuar contando com ele dentro de campo. Outras especulações, Pedro Rocha, outros nomes, isso são especulações mesmo de mercado internacional, não efetuou nenhuma proposta para esse atleta e pelas informações que a gente tem na imprensa já estaria até acertado com outra equipe, o que eu me abstenho aqui de fazer qualquer comentário. Presidente, o senhor recebeu na última reunião do Conselho Deliberativo, anteontem à noite, alguma solicitação de recontagem de votos, como é que foi essa abordagem a respeito desse assunto, que é um assunto que vira e mexe tem algum comentário, alguns até meio especulativos mais agressivos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu quero que o senhor fale também sobre Yuri Alberto, o senhor confirma e também foi tema dessa reunião do Conselho Deliberativo, uma proposta de cerca de 60 milhões e para encerrar, presidente, porque o tempo está se esgotando, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, senão frustraria inclusive os corneteiros da Grenal que estão em cadeia conosco lá, o Lacerda, o Fabris, o Belk e o Arruda, eles vão dizer que eu teria pipocado. E eu tenho que fazer essa pergunta para o grande público e para as outras viúvas, porque vão me chamar de viúva, então eu já vou me incluir. Se o senhor se arrepende de não ter ficado com o Abelão. Bom, Reck, vamos lá. Sobre eleições, rapidamente, isso é um assunto do Conselho Deliberativo, na gestão não faz eleição, quem faz eleição é o Conselho, quem organiza eleição é o Conselho, é a Comissão Eleitoral e esse é um assunto que envolve o Conselho Deliberativo e não a gestão, nós não estamos nem um pouco preocupados com esse tema, estamos preocupados em fazer com que todos aqueles que compõem o nosso Conselho Deliberativo, independente de chapa, independente de terem concorrido contra ou junto, estejam agora, nesse momento, a favor do Internacional, ajudando esta gestão que está aqui agora, a próxima que virá e outras que virão a resolverem os problemas do Internacional, passar pelos momentos mais difíceis e, quem sabe, juntos, comemorarmos as vitórias abraçadas. Esse é o trabalho de um Colorado de verdade e é esses Colorado que nós estamos permanentemente convocando para estar junto conosco nos momentos difíceis e também nos momentos que virão que serão melhores do que esse. sobre Yuri Alberto, um jogador também muito valorizado, um jogador que o Internacional adquiriu ano passado por um valor importante e hoje noticiam-se, o Internacional não tem isto formalmente, mas noticiam-se propostas ditas por colegas de vocês, inclusive, de 60 milhões de reais e, para um jogador, que tem aí uma valorização em menos de um ano como ele está tendo com estas informações, é um jogador muito importante para nós e é um jogador que a gente pretende manter e que ainda vai ter o seu resultado esportivo nos ajudando muito dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, um jogador que o Internacional apostou, foi fruto desse processo de prospecção que nós defendemos desde o início. Esse processo de prospecção muito forte no mercado com jogadores que muito provavelmente se não tivesse no Internacional já estariam direto no mercado europeu e a gente conseguiu trazer o Yuri Alberto ano passado para que ele possa fazer aquele Internacional boa parte da sua carreira como jogador, nos dando alegrias, nos dando gols, que é o que ele gosta de fazer e sabe fazer. A última pergunta, essa pergunta ela é recorrente, eu ainda ouço ela muitas vezes e principalmente por alguns atores do futebol que tem total legitimidade e total apreço como eu tenho pelo Abel que é um treinador que nos deu o maior título da história do Internacional e foi assim que nós encaramos quando assumimos o clube em janeiro no meio de uma competição onde encontramos a equipe em sexto lugar no campeonato a nove pontos do líder e com muitos questionamentos naquele momento e nós entendemos que era o momento de abraçar o Abel, abraçar a sua comissão técnica, abraçar o grupo de jogadores para que a gente pudesse fazer um campeonato brasileiro de recuperação e foi isso que foi feito. Mas nós também tínhamos um entendimento no final deste campeonato da necessidade de se fazer algumas reformulações de buscar novas referências e novos ciclos sem fazer nenhum juízo público ou seja lá o que for de performance de resultados dentro de campo uma convicção de toda a direção do departamento de futebol de que era importante para todo mundo que a gente buscasse mudanças novos modelos de jogo e aquilo que a gente tinha no momento da eleição assumindo o compromisso com o sócio e com a sócia era um treinador Miguel Ângel Ramiz veio era um treinador que o internacional como um todo naquele momento trabalhava com a expectativa de que pudesse ir concretamente com o nosso projeto que eu já falei aqui de categorias de base de incentivar esta conexão ainda maior de viver o ambiente base profissional com uma transição mais permanente e de poder fazer com que isso ganhasse mais corpo infelizmente dentro de campo o resultado que é uma das questões fundamentais para um projeto se manter forte vigoroso com apoio da torcida não aconteceu e lamentavelmente nós tivemos que interceder coisa que não gostaríamos de fazer em curto espaço de tempo para que as coisas voltassem em um outro rumo e é isso que fizemos com a saída do Miguel e a chegada do Aguirre isso são coisas que o futebol já viu acontecer em outros momentos são coisas que o internacional já viu acontecer em outros momentos que infelizmente não era o nosso plano inicial mas que agora fica para trás olhando para frente para que a gente possa voltar a conquistar vitórias Presidente eu vou deixar o espaço agora à disposição para o senhor encerrar e até acho que pode encaixar na sua despedida essa história do que o Inter pode conseguir no Campeonato Brasileiro que foi o que restou esse ano infelizmente para o Internacional o que o senhor pode ainda não digo prometer porque prometer sabe que é meio complicado o senhor está aí tentando também conter as despesas e não consegue fazer de repente o que imaginaria que fosse já conseguir nessa arrancada não é aqui quero aproveitar a tua audiência primeiro agradecer o espaço e dizer que a gente tem procurado reverter mais nós temos procurado mais reverter esse momento do que propriamente ter uma vamos dizer assim uma aparição pública permanente porque o que o torcedor quer é trabalho o torcedor está cansado de discurso está cansado de e às vezes a gente é interpretado de uma forma errada de que a gente não está se escondendo não está falando mas a gente precisa falar quando tem coisa para falar e eu retomei a partir da desclassificação nossa na Libertadores um diálogo mais franco com o torcedor para falar um pouco do que a gente vem fazendo e do que a gente pretende fazer e para frente o que a gente está trabalhando muito é para buscar esse equilíbrio econômico financeiro nesse primeiro ano de gestão buscar reduzir terminar com esse déficit que bate na nossa porta toda hora e que nos pega com valor significativo mês a mês a serviço de uma dívida a gente sabe que não será num ano que a gente vai resolver isso mas é importante que a gente busque reduzir esse volume e ao mesmo tempo dentro de campo ser mais competitivo e isso nós vamos ser esse ano ainda se nós vamos chegar em que posição vamos chegar no brasileiro vai depender muito do que nós vamos conseguir produzir daqui para frente agora eu tenho convicção de certeza de que nós vamos chegar num lugar muito melhor do que a gente está hoje buscando a parte de cima da tabela e o campeonato está no seu primeiro terço o campeonato brasileiro tem uma certa equilíbrio vamos dizer assim de performance mas tem anos que tem diferenças tem anos que tem clubes que são que chegam na parte de cima com muito menos ponto e tem anos que times disparam e para ser campeão a gente vai ter que ver qual é o comportamento desse ano para poder chegar e afirmar um pouco mais com clareza qual é o resultado final disso mas eu tenho certeza que será bem acima da posição que estamos hoje buscando as competições internacionais buscando a Libertadores e bom a partir daí vai depender muito do jogo a jogo eu lembro muito bem que quando a gente assumiu o clube uma das filosofias que a gente adotou dentro do vestiário e que funcionou muito bem naquele momento foi o jogo a jogo nós temos que olhar agora para um campeonato só jogo a jogo e cada jogo é fundamental para que a gente possa aí daqui a pouco engrenar um conjunto de vitórias e esse campeonato a gente sabe que duas três vitórias jogam os times para a parte de cima da tabela e aí é brigar por aquilo que se quer brigar com gente grande brigar com o time grande como o time que é o internacional gigante para que ele possa chegar nos resultados e pedir para o torcedor que não abandone o internacional que estejam junto conosco que questionem que protestem quando quiserem protestar que reclamem quando acharem que tem que reclamar mas que estejam junto com o internacional nas horas difíceis para que a gente possa superar esse momento muito bom presidente obrigado aí obrigado para o Thiago Rocha também seu assessor seu fiel escudeiro aí e sucesso no trabalho aí a gente tem que simplesmente desejar isso porque o futebol do Rio Grande do Sul precisa de um up precisa dar uma sacudida aí e quem sabe a partir dessa arrancada que o seu projeto que o Inter vai conseguir possa oportunizar para que o torcedor sorria né presidente um grande abraço obrigado boa noite boa noite